Nesse vídeo você vai conhecer o Easy Hover DS. Nós fizemos dele um seguidor de linha. E colocamos um Arduino aqui dentro para controlar. Nesse vídeo eu vou te explicar sobre as ligações e também sobre a programação dele. Tudo para você construir um igualzinho. Vamos lá? Vem comigo! O meu nome é Flávio e este é mais um vídeo da série Robótica Primeiros Passos. Olha, vamos fazer esse seguidor de linhas com um Arduino. Usando o Easy Hover DS que você vai conhecer agora. Existe um outro vídeo aqui no canal, onde eu mostrei um kitzinho de um seguidor de linha que já vem pronto. A gente só monta, solda os componentes, mas ele não precisa de programação. O link está aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhadinha lá. Usando a mesma lógica de sensor, nós criamos no Easy Hover DS um circuito parecido quanto ao sensor, mas ligamos o sensor no Arduino e fizemos um programa para controlar. Já vou te explicar. Olha, quanto ao Easy Hover DS, é interessante que você conheça. Veja que bacana, ele é muito bem feito e ele é feito pelo Maurício Duarte. Aí na descrição do vídeo também tem o link do site dele. Lá você encontra mais modelos além do Easy Hover. E olha, lá você pode também adquirir o Easy Hover, que na verdade você compra o esquema de montagem. E você compra numa papelaria os materiais necessários. Imprime e olha, pode fazer um robôzinho igual a esse. Veja só, quando você adquire esse produto lá do Maurício Duarte, o que você recebe? Você recebe esse manual de montagens. Além de receber também todo o esquema para que você apenas imprima e corte. Olha lá, no manual de montagem você vai ter o passo a passo. Então aqui você vai ver quais são os materiais que você precisa. Basicamente materiais de papelaria, com exceção aqui desse servomotor de rotação contínua que você vai adquirir. E além do Arduino e o circuito que eu já vou te mostrar. Veja que você vai precisar de alguns outros materiais, como cola, cola quente, estilete e assim por diante. Na preparação, ele vai te ensinar como você faz o corte de cada peça. Veja, você adquirindo lá do Maurício, ele vai te mandar em PDF todos os modelos para que você imprima. E você cole nesse papel chamado espuma paper. Você encontra na papelaria. Colado, você faz os cortes, como está bem explicado aqui nesse manual. Tem todo o esquema de montagem. Qual peça vai em qual lugar. Usando as colas, usando os encaixes. Aqui ele também dá uma explicação da montagem dos motores. Da montagem do Arduino. Das pilhas. Veja aqui a montagem que eu fiz. Coloquei aqui as pilhas que fazem a energização dos motores. O Arduino Uno. E energizado por uma bateria de 9 volts. Usei aqui uma pequena protoboard. Mas além disso tudo, eu fiz embaixo aqui o sensor. São quatro sensores LDR com quatro LEDs. Então segue a mesma ideia do sensor do seguidor de linha. Que eu deixei o link aqui na descrição. Esses LDRs enviam informação para o Arduino. E com isso, o robô consegue identificar se existe uma linha e como que ele tem que seguir. Agora, veja as conexões que nós fizemos internamente no EasyRover. Então temos o Arduino Uno. Alimentado por aquela bateria 9 volts. Ligado aqui na porta VIN. Ok? Na porta VIN. E no GND. Depois nós temos aqui as ligações das protobordes. Ligando aqui os 5 volts e o GND na protoboard. E nessa protoboard, que no caso nós fizemos esse circuitinho aqui. Soldamos os componentes. Ficou melhor. Ou seja, nós pegamos uma plaquinha. Toda perfurada e fizemos as conexões. E essas conexões seguem aqui quatro LDRs. Cada LDR, ele precisa de um divisor de tensão. Então esse divisor de tensão é composto por um resistor ligado ao GND. Esse resistor é um resistor vermelho, vermelho e laranja. Ligado na porta analógica do Arduino. Então cada LDR é ligado a um resistor. Por sua vez conectado no GND. E esse LDR ligado na porta analógica. Veja que usamos quatro portas analógicas. Cada uma para cada LDR. E o segundo terminal do LDR ligado nos 5 volts. Mas para que exista reflexo onde não for preto. Então nós colocamos quatro LEDs. Quatro LEDs vermelhos. Vimos que a performance do LED vermelho é melhor do que outras cores. Então nós colocamos o LED ligado com um resistor simples. Simplesmente para que ele fique sempre ligado. Temos também esses dois LEDs que são os dois LEDs frontais. Simplesmente ligados em uma porta do Arduino. Porque o Arduino controla. Quando nós estamos em algum ponto que o robô precisa parar. Ele desliga os LEDs. E depois nós temos dois servomotores. Alimentados por quatro pilhas pequenas. E o pino de sinal ligado nas portas 9 e 10 digitais. E olha aqui pessoal. Uma atenção. O GND precisa estar ligado em comum com o Arduino e as pilhas. Então aqui tanto faz você ligar os servos direto no GND do Arduino. Ou direto no GND das pilhas. Não importa. Desde que tenha conexão entre as pilhas e o GND do Arduino. Se não houver essa conexão. O servomotor não vai funcionar. E vamos agora a programação do Arduino. Esse sketch você tem ele aí na descrição do vídeo. Para baixar. E olha só. Nós temos quatro LDRs identificando se tem linha ou não. Na verdade ele identifica o reflexo. Ok? Como o LDR está junto com o LED. Quando esse LED passa por uma linha preta. O preto não reflete a luz vermelha. Por isso o LDR recebe muito menos luz. Agora quando o sensor está em uma cor diferente de preto. Então essa cor ela reflete a luz vermelha. Por isso que ele capta mais luz. Ao captar luz. Ele varia o valor que é percebido nas portas analógicas. Então aqui nós temos quatro valores que foram utilizados para calibrar. E depois você pode habilitar o monitor serial. Ver quais que são os valores. Fazendo um teste. Colocando o sensor no preto. Tirando. E você vê quais são os valores que cada sensor está detectando. Para que você faça aqui a calibração de cada sensor. Cada LDR varia um pouco. Ele pode ser um pouco mais sensível. Um pouco menos. Então é interessante a gente calibrar cada sensor. De acordo com qual o valor identifica. Se está no preto. Ou se está fora do preto. Então esse aqui seria o valor limite. Veja que o valor detectado em uma porta analógica varia de 0 a 1023. Então aqui seria o valor limite. Entre detectar linha preta ou não. Depois nós temos aqui os pinos. Onde os LDRs estão ligados. E os pinos onde os servomotores estão ligados. E o pino onde o LED frontal está ligado. São dois. Mas os dois estão ligados na mesma porta. Temos aqui também algumas definições de velocidade dos servos motores. Ou seja, a velocidade em que o servo irá para frente. Ou fará curva. Ou ficará parado. Então isso é importante de acordo com o servo que eu estou utilizando. De repente o seu servo é importante também calibrar um pouquinho. Veja, o servo direito nós identificamos que ele fica parado com o valor 95. E o esquerdo com 94. Então cada servo tem aí um valor específico. Também é importante você calibrar. Estamos usando a biblioteca padrão servo. E se você quiser aprender a entender a biblioteca. Ou até a desenvolver suas bibliotecas. Eu vou te recomendar o curso de arduino.net. Lá eu te ensino tanto a eletrônica. A programação passo a passo desde o início. E você vai entender inclusive bibliotecas. Para entender o que é isso de estarmos aqui instanciando um objeto. Poder inclusive abrir a biblioteca e entender o que está lá dentro. Para saber recursos melhores que ela faz. Então vamos lá. Então vamos declarar algumas funções. As funções de movimentação estão escritas mais lá embaixo. Esse debug valores é para você acompanhar e fazer a calibração. E aqui no setup vamos definir qual é o pino de cada servo. Iniciar a comunicação serial. Vamos deixar os motores parados. E esperar aqui 5 segundos. Depois de 5 segundos a gente entra no loop. E no loop ele lê os 4 sensores. E para os 4 sensores montamos uma lógica. Identificando quando ele tem que se mover para frente, para a direita, para a esquerda. Ou ficar parado. De acordo com o que ele identificou nos sensores. Essa lógica é pura lógica de programação. Mesma coisa. Se você quiser ficar fera em lógica de programação. Então entra lá no curso de Arduino. Lá eu treino. Dou muitos exercícios. Para que você fique realmente fera em lógica de programação. E eu sugiro. A melhor forma de aprender lógica é exercitando. Mesma coisa que andar de bicicleta. Você quer aprender a andar de bicicleta. Você tem que exercitar. Aqui também. Bom. E depois aqui embaixo nós temos as funções. Mover para frente. Mover para esquerda. Ou seja. Ligando um servo ou outro. E ligando ou desligando os LEDs frontais. Então cada função faz um movimento. E depois aqui é debug valores. Que você pode ligar. Para ver os valores que estão sendo captados. Tranquilo né. Veja que o foco aqui do funcionamento. Está nessa lógica. Que identifica o movimento que ele tem que fazer. E aí você pode montar a lógica que você quiser. Com certeza. Com certeza. De acordo. Por exemplo. Com uma competição. Você terá uma realidade diferente. Então você vai colocando. Uma lógica aqui mais detalhada. Mais complexa. Para que o seu seguidor de linha. Faça o que você quiser. Ok. Veja então agora ele funcionando. Ele já está com o sketch carregado. Logicamente. Ele segue muito bem a linha. E aqui eu coloquei uma faixa. Onde ele tem que parar. Foi a lógica que eu montei. Para que ele siga as curvas. E quando ele encontra uma faixa. Ele para. Você pode fazer outras lógicas. Com certeza. Baixando esse sketch. Baixando também o esquema. Lá do Maurício Duarte. Do Easy Rover. Montando aí o seu próprio robô. Seguidor de linha. Ok. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.